Olá, tem início hoje em Brasília a segunda conferência nacional de proteção e defesa civil quando serão debatidas e construídas propostas de gestão de riscos e prevenção de desastres. Ao final do encontro nacional será apresentado um caderno de propostas com as contribuições de estados e municípios das cinco regiões do país. Vamos saber mais com o repórter Ricardo Carandina que vai acompanhar a abertura da conferência. Carandina? Bem, Daniele, esta segunda conferência nacional de proteção e defesa civil é fruto de um processo que teve a participação de cerca de 30 mil pessoas em conferências preparatórias realizadas em estados e municípios. Nessas etapas iniciais foram discutidas centenas de propostas e destas 425 vão ser discutidas aqui na etapa nacional. Elas tratam principalmente de prevenção, gestão de riscos, resposta a desastres e apoio a comunidades atingidas. A abertura oficial da conferência nacional está prevista para daqui a pouco e ainda hoje vai ser realizada uma plenária para aprovação do regulamento desta segunda conferência nacional. Amanhã começam os debates que vão até sexta-feira, dia 7. Daniele? Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a abertura da Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.